Este Uno Prata é o carro que foi usado pelos criminosos. O veículo foi encontrado abandonado em um posto de combustíveis às margens da BR-060 em Rio Verde. Quatro suspeitos também foram encontrados e presos. Eles estavam bem longe de Rio Verde, onde o crime foi cometido. Através de um trabalho conjunto entre as polícias de Goiás e do Mato Grosso, os suspeitos foram detidos em Nova Chavantina, cidade matogrossense. Pelo menos dois indivíduos estavam nesse veículo, que fugiu pela avenida aqui, Alameda Barrinha, em seguida esse veículo vira à direita. Um veículo que vinha atrás vira em seguida, encontramos esse veículo. Uma mulher estava dirigindo, disse que foi, inclusive disse que avistou o passageiro sair com parte do corpo pelo lado do passageiro e apontar arma para ela, imaginando que talvez ela estivesse o seguindo. Ela para instantaneamente nesse momento e o cidadão foge. Os presos deverão ser trazidos para Rio Verde nas próximas horas. Os primeiros trabalhos de perícia no carro já foram realizados. Os policiais encontraram algumas digitais nos vidros. Já se sabe também que o veículo é totalmente clonado. Esse carro original está na cidade de Andradas, Minas Gerais. Conseguimos falar com o proprietário ontem. Não existe qualquer vinculação com o crime. Esse veículo foi clonado. Foi, muito provavelmente, ele transitou em rodovia e a ideia era exatamente essa. Dificultar a fiscalização, tanto de um policial que o abordasse na rodovia, quanto agora da investigação. Neste momento, a principal linha de investigação aponta para um crime encomendado. Muito provavelmente por conta da profissão da vítima, que era advogado aqui na cidade de Rio Verde. Há fortes indícios de que o crime ocorreu por motivo relacionado ao exercício da advocacia. E isso é muito grave. Por quê? Quando um advogado é atacado por motivo ligado ao exercício da advocacia, igualmente é violentado o Estado Democrático de Direito. Nos últimos tempos, nós temos acompanhado cerca de 23 casos de violência contra advogados. Isso em um curto espaço de tempo. É algo grave e que preocupa sobre a maneira a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás. Esse advogado não advogava na área criminal, ele não tinha envolvimento com tráfico ou com uso de drogas. Era um advogado muito bem conceituado na cidade. Entretanto, assim como era bem conceituado, era um advogado bem sucedido. Tinha ações de valores vultosos na área do agronegócio, o que pode ter motivado a sua morte. O caso é acompanhado pela Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Para o presidente da comissão, é preciso debater o porte de armas para os advogados. Principalmente no que diz respeito a uma isonomia, a uma igualdade para com os demais operadores do direito, que seguramente tem essa prerrogativa. Isso precisa ser amplamente debatido e medidas precisam ser tomadas no sentido de garantir ao profissional da advocacia condições de autodefesa. Cássio Bruno Barroso, de 48 anos, foi assassinado na porta deste escritório de advocacia no Jardim Adriano, em Rio Verde. Ele era sócio do escritório. Essa imagem de uma câmera de segurança do local mostra o momento exato do crime. O advogado se aproxima da caminhonete e é surpreendido com cinco tiros nas costas. Os disparos foram feitos do carro prata, já apreendido pela polícia. Esse advogado também não vinha sendo ameaçado. Isso foi questionado à família, foi questionado ao sócio do escritório. Vivia uma vida absolutamente normal. Entretanto, mencionava algum receio em virtude dessas ações de valores vultosos. Equipes da Polícia Técnico-Científica fizeram o trabalho de perícia no local do crime. O corpo de Cássio Bruno foi levado para o Instituto Médico Legal para constatação da causa da morte. Todos os crimes de homicídio ocorridos em Rio Verde desde o ano de 2022 estão solucionados. Até por isso, toda a equipe do Grupo de Investigação de Homicídios da cidade trabalha exclusivamente neste caso.